O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, este vídeo tem o sugestivo nome de 3 Terrors Porque são 3 terrores que a gente tem para fazer E que possivelmente vão estragar o projeto inteiro Mas a gente precisa tentar fazê-los Que terrores são esses? Bom, o primeiro deles é aplicar o Symmetrize e o Symmetrize funcionar O segundo deles, que a nossa amiga Sherilyn Lima fala Bom, agora eu vou fazer apertar esse botão e rezar É você conseguir dar o bônus with automatic weights Em geral não funciona E se não funcionar a gente está com bastante problema pela frente A terceira coisa é tentar enfiar os olhos de volta nessas cavidades Eu nem sei dizer para vocês sinceramente se a gente consegue sucesso em toda essa tralha Z, Z, Solid Mas nós vamos tentar Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa é a seguinte Eu estou no Edit Mode ainda Deixa eu ver No Edit Mode Eu vou dar um B Vejam A primeira coisa que nossa amiga Sherilyn Lima Vejam Eu estou clicando em todos os piercings Mas não estou clicando no Jaw Eu mostrei para vocês O Jaw não precisa porque ele já está no eixo de simetria Não preciso duplicar Ok? Vejam Vamos ver Onde é que eu preciso ir aqui agora? Isso aqui não é fácil Symmetrize Bom A primeira coisa parece que passou sem maiores problemas Ok? Primeiro dos problemas era esse Ok? O segundo deles vai ser quando a gente clicar em todos esses ossos aqui E tentar aplicar os modificadores Vamos tentar fazer isso também As chances de tudo não funcionar aqui são muito piores Porque eu já tenho um osso Eu já tenho uma rigagem Ok? Que é a rigagem automática da Mixamo E ela já fez Então são vários os erros que eu posso cometer O primeiro deles é não selecionar todos os ossos adequadamente O segundo deles é Mas vamos tentar vai Vamos fazer testes e vamos ver se dá certo ou não Vejam que um dos ossos aqui Não, eu peguei todos Peguei todos exceto o de trás Que já tem Vamos ver o que acontece Eu vou primeiro dar um save Ok? Ela diz Faça isso e reze Ok? O que a gente tem que vir? No pause mode Ok? Vamos dar um control P With automatic weight A chance é muito grande de não funcionar nada Ou talvez de funcionar tudo Vamos ver Vamos clicar aqui Posso clicar até Shift S Ah meu Deus Eu olho para o teclado sem tecla nenhuma Dá vontade de chorar Ctrl Z Shift S Shift S Cursor to active Aqui E agora nós vamos Vocês já viram que deu certo Porque O Word aqui Vejam, está tudo aqui linkadinho Bom Se está tudo linkado É muito provável Muito Vamos ver Agora é a prova dos nove A gente vem aqui V Ah V É Loop Dev E aqui Eu devo pegar um dos ossos aqui E vamos ver G É Como vocês podem ver Não aconteceu nada Porque ele deveria controlar G Eles deveriam controlar aqui o O processo Mesmo que Vamos fazer uma coisa aqui Eu estou em pause mode É Não era tão simples Quanto eu imaginava Certo? Vamos dar um solid Tirar isso aqui No pause mode É Vamos sair daqui Clicar nesse objeto aqui Ose mode Object mode Edit mode Aqui Object mode Waitpant Vamos ver o que acontece Vamos ver se eu Vou selecionar este urso aqui Parece que eu selecionei coisa que não devia Selecionar o job, por exemplo Vejam que parece que ele não Parece que ele simplesmente não entende esses ossos Ele finge que eles não existem É Grave Gravitacional Vejam Parece que eu não Parece que eu não tive sorte Ok Então uma das possibilidades também seria o seguinte Eu vou fazer Aí Vamos lá novamente File Open recent Myo Mixamo 4 Bom Eu estou de volta na minha condição O que eu vou fazer? Vou sair do edit mode Pause mode Ok Só que em vez de Clicar aqui Eu vou dar dois A Que é como se faz Ok E agora sim Eu vou dar um ctrl p With automatic weight Ah Make parent Ele não sabe de quem é Eu que estou fazendo bobagem Ok Então nós vamos de novo Vejam Eu A gente não Eu não tenho Vou clicar aqui Aqui Olha só Posso estar fazendo uma besteira desgraçada Lembrem Eu falei tantas vezes Que precisava ficar laranjinha escuro Laranja A Pose mode Agora A A Ctrl P With automatic weight Bom Se isso aqui funcionar Vai ser Um monstro Vejam Não funciona Não só não funciona Como Estraga tudo lá atrás Vejam o que acontece É impressionante Impressionante Como Esse processo É É ruim Vamos tentar novamente Pelo Pelo processo antigo Que eu fiz Que eu acabei errando Ok Então vamos lá Eu estou em edit mode Vou clicar agora No meu Não Clico aqui Primeiro Sai Object mode Vamos ver se isso vai funcionar Eu vou clicar neste aqui Puff E agora Eu em vez de clicar em todos Eu vou tentar Não Tanto faz Eu posso vir aqui Com shift Clicar nos ossos Os ossos estão identificados Agora eu vou no post mode No post mode Em vez de clicar em todo mundo Vamos tentar Não custa Provavelmente não vai dar certo Mais B É E agora eu vou dar um ctrl p With automatic weight Vamos ver se Não destrói nada Pum Destrói do mesmo jeito Ok Bom Última forma Open recent Mixamo Como vocês viram Ele simplesmente não funciona Não funciona E eu já vi que todo mundo fala sobre esse automatic weight Vejam só Vamos ver Estou em object mode novamente Ele pula lá para frente Clico aqui Vou clicar aqui em cima Tuf Object mode Pose mode Ok Agora em vez de dar um ctrl a Vamos lá Eu preciso tentar Vou dar um 3 aqui Vou dar um B Clicar em todos esses ossos aqui E dar um ctrl p Bono Ok Bono Que cada hora Ele dá um resultado diferente E um resultado ruim Ok Em tese Em tese Muito em tese Ctrl z Ctrl p Vejam que eu estou tentando Armature bone relative Tuf Não Ctrl z Ctrl p Armature form Não Não Ctrl z Ctrl p Object keep transform Bom Pelo menos parece que Nesta condição Ele aceitou Ok Mas ele não vai controlar nada Eu vou tentar o post mode aqui G Ele não controla nada E não sei dizer para vocês Enfim Eu já imaginava que alguma coisa dessa ia acontecer O software funciona muito bem Mas em casos muito especiais Onde o resto ele não atua Eu não consigo entender Porque todo mundo que faz a maldita rigagem facial Não completa essa trolha aqui De forma você ter os No Cinema 4D eu fiz a rigagem facial E depois eu levei a rigagem parcial E montei ela sobre a rigagem da Mixamo E funcionou Ok Aqui como vocês estão vendo Não funciona Uma das possibilidades seria Eu vir aqui Sai daqui Object mode Oh senhor Object Vamos tentar WaitPan Vejam Contudo Existe uma grande chance Grande Grande Enorme chance F De eu vir aqui Vamos ver Se eu clico aqui Ele nem me diz Que eu tenho esse outro Esse outro osso aqui Ele não entende como osso Nem querendo Ok Mesmo dando Se aqui eu tenho Left mouse e reg Neck Neck Ele não entende Vamos ver se eu venho Vindo por aqui Meu Dose pra camelo Ok Armature Animation Armature Mixamo Hips Spine Spine 1 Spine 2 Neck O neck Left shoulder Head Vejam Aqui Tá tudo pendurado No head Ok Então eu deveria O jaw Se eu clicar no jaw Eu deveria ter algum tipo de controle sobre ele Não tem nada Nada Provavelmente Eu vou precisar incluir manualmente Esses grupos aqui Deixa eu ver Bom Neckhead Vejam Os vertex groups Eles só são relacionados a esses Esses objetos aqui Eu acho que é mais difícil do que eu podia imaginar Bom Mas em todo caso Em todo caso O processo é esse Vocês vão falar Pô cara Você não conseguiu fazer e está tentando empurrar pra gente Não Não é isso Eu vou ter que descobrir num processo mais adiante Como que eu insiro manualmente Esses controles Porque eu estou vindo aqui Acho que eu vou ter que colocar Vertex groups Só que esses vertex groups Eles deveriam Se eu vier aqui Vejam Eu estou pintando em cima da influência do osso principal E não dos outros ossos Ok Olha Eu digo a vocês o seguinte Esse esqueleto é genial Eu vou continuar fazendo Mesmo não funcionando Ok Porque Vale muito a pena a gente tentar entender Como fazê-lo funcionar O que não pode Que eu acho que é a deficiência de todo tutorialista Que é o seguinte Todo tutorialista Podem prestar atenção Eles fazem o Facial Rig numa cabeça Só a cabeça Eles desconsideram o resto do corpo Eles já sabem Que Das duas uma Ou os ossos que você montar aqui Eles vão acabar Interferindo no resto do corpo E deformando o corpo Ou Eles simplesmente Não vão conseguir fazer atuar E você que se dane Para juntar uma coisa na outra Muito bem O terceiro terror ainda vem adiante Que é tentar colocar esses olhos Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo